Mas esse incêndio, ô Dani, me parece que não foi por pane no carro não. Como é que aconteceu essa história? Muito bom dia, seja bem-vinda a contar pra gente. Oi, Rivali, bom dia pra você, uma excelente semana pra nós todos. Esse incêndio teria sido criminoso, então, além dos bombeiros, a polícia militar também foi acionada até o Jardim Paraíso, na Zona Norte, aqui de Londrina. Tem muitas informações ainda um pouco desencontradas nesse caso, mas uma testemunha relatou ali pra polícia o seguinte, que ela ajudou o motorista de aplicativo, ele aceitou uma corrida que sairia de uma chácara e iria pra um outro bairro, ali mesmo, na região norte da cidade, e os passageiros eram quatro adolescentes. Depois de uma pequena mudança na rota, ele teria percebido que um dos meninos mandou uma mensagem pro pai. E aí, o carro em que ele estava com esses adolescentes foi interceptado, ali na altura do Jardim Paraíso, por um outro veículo branco, e aí ele disse que ficou com medo, se sentiu ameaçado, parou o veículo e tentou fugir. Nessa tentativa de fuga, foi alcançado, foi agredido, e ainda os agressores teriam jogado pedras no carro e depois atearam fogo. Nem os passageiros, nem os agressores, não tinha mais ninguém quando a polícia e o socorro chegaram ali ao local. Familiares desse motorista de aplicativo, o Riva, estiveram ali, a mãe dele estava desesperada, disse o seguinte, que o filho tem um outro emprego formal e trabalha como motorista de aplicativo, como um complemento, porque ele comprou recentemente um apartamento, precisa pagar as prestações, então que ele teria sido, de fato, apenas uma vítima nessa história. Agora a gente não sabe se o adolescente ficou com medo por conta dessa mudança de rota, avisou a família e aí a reação foi um pouco além do que seria o normal. O que foi que aconteceu? Agora esse caso, o Riva, deve ficar por conta aí da polícia para investigar. Nossa senhora, gente. Nós voltamos ao tempo da lei de Italião, né? Esse confucionismo todo, né? É olho por olho, dente por dente. Foi a primeira lei, tábua de lei de verdade que nós tivemos, assim, né? Até antes dos 10 mandamentos, essa coisa toda foi um princípio de uma modernidade da lei para você ter uma regra na sociedade. Só que isso mudou, gente. Não dá para fazer tudo na ponta do lápis, cada um achando que é a sua própria justiça. E faz confusão, e briga, e põe fogo, e destrói, vira as costas e acha que é assim. Que sociedade maluca e doentia que estamos vivendo, certo? Acho que essa é a expressão que nós podemos usar. Tudo é resolvido no olho por olho, no dente por dente, só que quem faz isso vira bandido. É isso. O resumo é esse. Vira bandido. O único direito que nós temos na lei de tirar a vida de uma outra pessoa é para nos defender em absoluta e legítima defesa e de outrem, é assim que fala na lei, de outra pessoa que você veja que está em risco de defender ali a defesa dela, a vida dela. E aí